Olá, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Loredo, piloto de trilha. Rapaziada, mano, aquela ali, cara, foi uma das trilhas mais horríveis que eu já fiz, cara. Eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu, mano. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações e não se esquece. Galera, ontem eu fui testar a nossa primeira trilha. Para quem está chegando agora no canal, eu sou o criador de uma trilha de mais de 40 km de trilha de estrada de terra. Eu criei essa trilha, essa rota. E, rapaziada, mano, eu acho que eu sou o único no YouTube que fez isso até agora. Eu acredito que seja, porque tem muitas pessoas que já criaram trilha assim, mas eu nunca vi uma pessoa criar uma trilha de bike no meio do nada mais de 40 km, rapaziada. E, galera, mano, eu fiz isso porque essas trilhas me lembram muito, mano, os ralis dos sertões, rapaziada. Cara, ontem eu fui testar essa trilha, só que, para mim, mano, estava um dia ótimo. Dava aquele solzinho, aquele solzinho enganoso, né? E eu fui, rapaziada, com a maior tranquilidade do mundo, mano. E o que aconteceu, mano? É, eu fui e começou uma chuva muito forte. Eu já estava chegando perto do município de Montemor, pela área rural. E, galera, ali, mano, é o meio da trilha ainda. Tinha mais de 25 km pela frente lá, cara. Fora os km que você anda dentro da cidade, mano, até chegar na minha casa. E, galera, foi horrível porque eu estava no meio do nada e a chuva me pegou, rapaziada. E não tinha como voltar. Ou eu voltava e estourava o câmbio da bike, ou tentava, com fé em Deus, se rezando para não estourar também. E, mano, eu fiquei naquele beco sem saída e aquela chuva caindo, aqueles relâmpagos. E, cara, é horrível porque você fica perto de uns negócios desses, rapaziada. E, mano, é perigoso, cara. Não faz essa loucura. Para mim, rapaziada, eu, particularmente, eu não gosto de sair com um tempo de chuva muito forte, mano. Quando eu estou em uma garota, eu não ligo. Agora, quando está aquele tempo muito forte, cara, eu não gosto porque eu tenho medo de verdade, rapaziada. Eu tenho pavor de raios, mano. E, galera, eu tenho pavor de raios, mano. E, cara, eu estava perto de um pivô. Para quem não sabe, um pivô é um negócio de lata, eu acho que de aço. E ele é muito grande, cara. Um comprimento muito grande. Ele é muito alto também, cara. E ele joga água nas plantações, só que ele estava desligado, obviamente. E ele contém rede elétrica também, cara. E, rapaziada, mano, aquele ali foi horrível para mim porque eu estava do lado do negócio daquele, rapaziada. Eu estava rezando, mano, para não cair um raio naquele negócio, cara. Porque, mano, eu fico pensando, rapaziada, o perigo, rapaziada. Cara, antes que venha pessoas aí nos comentários me metralhar falando que eu sou louco ou então falando que eu não tenho noção das coisas. Sim, eu tinha noção de que tem perigo ali. Só que, mano, o tempo estava limpo, rapaziada. O tempo não parecia que ia chover. Simplesmente veio formando. A chuva nem formou antes de vir. Ela veio formando e já veio a cara pancadona, rapaziada. E eu estava muito longe, mano. Eu sozinho no meio do nada, rapaziada. E para mim foi horrível porque, mano, eu não tinha outra saída a não ser continuar, rapaziada. E aquele barro não deixava eu continuar até então que o barro ficou tão forte que eu acabei quebrando o câmbio da bike, galera. Sim, o câmbio da bike quebrou, mano. Eu não tive escolha a não ser terminar de quebrar o câmbio e voltar empurrando, rapaziada. Aquela chuva não parava, mano. Foi horrível. Aquela chuva não parava. Eu procurava ficar o mais longe possível de rede elétrica e de árvores, rapaziada. Porque, mano, eu estando no meio, sim, cara. Corre risco, sim. Mas eu estando perto de rede elétrica e caindo de árvores, cara, aumenta mais ainda o risco, cara. E chegou o momento que eu cheguei lá para cima, perto de Cardeal, que eu voltei, né, rapaziada. Eu voltei para lá. Eu dei um jeito de voltar, mano. E, galera, mano, foi horrível porque eu cheguei lá, cara. E estava aquele... Veio mais forte ainda, mano. Aqueles relâmpagos, os trovões. Veio mais forte, cara. E deu um estarro, rapaziada. Eu acho que... Não, o raio em si, ele foi... Acho que ele foi muito longe de mim. Mas só estarro. Deu ver aquele raio, assim, rapaziada. Parecia que estava perto, mano. E eu assustei, rapaziada. Assustei, cara. Meu Deus do céu. Mano... É... O câmbio da bike tinha quebrado. Eu estava arrumando o câmbio. E apareceu um rapaz. Ele deu uma obra ali de perto. E me ajudou, rapaziada. Ele me ajudou. Ele pegou e falou que esse tempo está perigoso. Vamos ali para frente lá. Que lá é seguro. Que é onde fica guardadas as máquinas. Que ele estava trabalhando com construções de casa. De condomínio. Algo do tipo assim. E, rapaziada, mano. É muita obra de condomínio ali. Então... É... É bastante gente, né, rapaziada. E os caras estavam tudo lá, mano. E eles resolveram me ajudar, cara. É... Eles perguntaram. Eles zoaram. Eu disse, tá louco? Olha o tempo de chuva. Eu falei, não. O tempo de chuva... Pegou eu de surpresa. Na hora que eu saí de casa estava tudo limpo. E, rapaziada, mano. Não confia muito no tempo na... Não estou dizendo... Falando mal da natureza. Mas também não confie muito, rapaziada. Porque... Pode chegar uma hora que ela pode te pegar de surpresa, galera. Então... O que eu acho certo. Você respeita ela. Porque... A gente faz parte dela, querendo ou não. É... Você respeita ela e... Não zoe nem nada. Só vá pra casa, rapaziada. Procure ir pra casa o mais rápido possível. Ou pra algum lugar coberto aí, rapaziada. E, mano... Os caras me ajudaram. É... Fiquei bem mais de boa, mano. Quando eles conseguiram cortar o câmbio da bike... Eles não teve jeito, rapaziada. Teve que cortar o câmbio da bike. Eu sei que é caro. Eu sei que é uma peça cara. Mas, mano... Se não cortasse, eu não conseguia vir embora, cara. E, rapaziada... Ele cortou com uma serra elétrica o câmbio. Ele cortou a corrente com uma serra elétrica. E... Emendou tudo de novo, rapaziada. É... Foi bem... Atitude de gente boa dos caras. Não sei o nome dele. Mas, se ele estiver vendo esse vídeo, valeu, viu, cara. Você me ajudou muito. Vocês aí me ajudaram muito. Muito humilde. Deus abençoe vocês aí. E, rapaziada, mano... É... Essa foi a pior experiência da primeira trilha que eu fiz, rapaziada. Da minha própria trilha foi a pior experiência. Porque eu não consegui concluir a trilha. É... Eu passei medo realmente, rapaziada. Não vou negar pra vocês que eu passei medo, mano. Porque é horrível, cara, você ver aqueles barulhos de trovões e relâmpagos, mano. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de relâmpagos e estragos de trovões, rapaziada. Eu tenho pavor disso e, mano... É horrível, rapaziada. Mas, mano... É... Não faça essas merda, tá? De fazer essas bagaças assim, rapaziada. É... Eu faço porque eu já tenho bastante prática, mano. Só que ontem eu dei um deslize da pega. Eu deveria ter esperado, cara. Eu saí daqui uma hora da tarde, mano. Achando que... Nossa, tava um mar de maravilhas. Que nem agora. Tá um sol. Se eu sair daqui de bike, não vou dar 50 minutos, mano. A chuva já me pega, já, rapaziada. E, mano... É... Nesse mês de fevereiro aqui, eu não sei se eu vou dar continuidade aos vídeos de trilha. Porque tá muito perigoso, rapaziada. É... Se fosse moto, mano... Eu não ligava tanto. Mas mesmo assim, é perigoso. Porque moto, mano... É... É uma grana que você acelera, cara. A moto de trilha é feito pra isso. Se você mete ali, já era. Mete no meio do mato e foda-se. Mas, mano... É... A gente não tem moto, então... A gente vai... É... Dar uma baixada nos vídeos de trilha um pouco. Pelo menos uns 3, 4 dias, rapaziada. Até isso se estabilizar de negócio de chuva, mano. Porque isso tá horrível. Vamos parar de chover. E é perigoso, galera. E eu vou mostrar pra vocês como ficou tudo. Aí... O regaço da bike, mano. Só decepção. Bom, rapaziada, mano... E assim ficou a nossa área 29. Depois da trilha de ontem, cara. É... Eu acho que como eu fui pra escola e deixei ela à noite ali... Choveu um pouquinho. Arrancou tudo o barro dela, mano. E, rapaziada, que situação de bike, hein, mano? Que situação de bike, rapaziada. Hoje, cara... Eu vou resolver um probleminha que eu tenho no meu celular ali... Que eu acabei de arrumar. E... Já vou... Já vou levar ela, galera, pra... Já vou arrancar as peças dela... E já vou lá comprar um câmbio novo, rapaziada. E eu acho que eu vou ter que, com certeza, comprar uma gancheira. Eu tava vendo. Parece que tem algum jogo ali na roda, rapaziada. Mas acredito que isso não aconteceu ontem. É... Acredito que seja por conta da gancheira. Eu espero, realmente. Mas... Se não for, eu acho que a gente vai ter que trocar o eixo também, rapaziada. Um jogo muito forte, olha. Eu não lembro de ter passado em nenhum buraco ontem. Mas, talvez, com um barro soltou, galera. Olha só, esse barro, mano. Um barro vermelho. Um barro agrodento, cara. Ele é horrível, olha. Horrível, mano. E olha só isso, cara. Não sai, mano. Não sai. Rapaziada, mano. E eu já vou mexer nisso aqui hoje mesmo. Antes que a prodeça todas as pinças. Antes que corró e tudo. Eu vou arrancar as rodas primeiro, certo? E daí, depois, eu vou vir tirando essa gancheira. Depois, eu tiro essa pontinha do câmbio. Que os caras cerrou pra mim. Pra mim... Consegui vir embora. Eu vou ter que apertar alguns raios, rapaziada. Porque o câmbio, ele puxou os meus raios pra fora, mano. O câmbio, a ponta dele entrou e puxou os raios. Ficou puxando os raios. E, mano... Ficou horrível, rapaziada. Uma das piores trilhas que eu fiz. Mas... Em compensação, foi uma das melhores, né, rapaziada. É... Às vezes, mano, a gente não se submete a essas coisas por causa dos vídeos, cara. Mas, às vezes, não vale tão a pena, assim, mano. Porque, se eu tivesse ganhando dinheiro no YouTube aí, mano. Eu não ligava, cara. Mas... Eu não tô certo, rapaziada. Então, mano... Ficou bem chato aí. Não queria que tivesse acontecido isso com a minha bike. Porque a minha bike é tudo pra mim. A cara dali, rapaziada. Esse daí tá zero. Peguei... Peguei zero também. Mas... Meio descuidadinha. Mas eu cuidei. E olha como tá a bichona. Tá zero. Mas essa daqui, rapaziada. Essa daqui merecia. Tá zero também, mas... Ficou horrível, rapaziada. Então, a gente vai tá arrumando ela certinho. Olha isso aqui. Misericórdia. Gosto nem de olhar isso aqui, rapaziada. Que dó, mano. Mas, enfim, rapaziada. Acontece. É coisas que só vem pra deixar a bike melhor, né, rapaziada. Bom, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É... No próximo vídeo. Vai sair hoje ainda mesmo. É... A gente vai tá lá. Vendo o orçamento. Eu não vou levar a bike na bicicletaria, mas eu vou lá, rapaziada. Essa bike tá... Tá sem condição de andar, mano. Sinceramente. E, cara. Eu vou tá dando uma geral nessa bike, mano. Eu vou tá desmontando tudo ela, cara. Mano. Sério. Que decepção, rapaziada. Mas... Acontece. No próximo vídeo, eu garanto pra você. Essa bike vai tá um brinco, mano. Vai tá melhor do que ela saiu. Beleza? Então, esse que foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Foi, rapaziada. Até o próximo vídeo. E...